O governo Bolsonaro começa a ser acossado pela crise econômica. 90% de aumento só no preço do tomate. A inflação no mês passado tinha dado 0,75%, sinalizando uma anualização de 10%. Então não dá mais para ficar aí brincando de governo ou permanecer no palanque eleitoral. Os caminhoneiros já ameaçam uma nova greve e sustentam que não vão conviver com essa política da Petrobras de aumentar o preço cada vez que aumenta no mercado internacional. E no mercado internacional, claro, os combustíveis só tendem a aumentar devido à atenção, sobretudo marcada pela determinação dos Estados Unidos de imporem aquela política trumpista que significa fechar todas as opções em relação à China, à Rússia e ameaçar com sanções violentas. Não apenas a Venezuela, mas também o Irã, outro grande produtor de petróleo. E tudo isso faz também aumentar o preço do dólar, que já está a 3,90 centavos. 3 reais e 90 centavos. Bom, e se o Bolsonaro quiser continuar com essa política neoliberal daquele pessoal de Chicago, a gente se lembra que o ministro da Economia, Paulo Guedes, é um Chicago boy. O presidente da Petrobras, o Castelo Branco, outro Chicago boy. E que é mesmo um Chicago boy? Chicago boy é aquele pessoal formado em Chicago, nos Estados Unidos, aquela Universidade de Chicago, e que prega o neoliberalismo selvagem e predador. Esse mesmo neoliberalismo que está afundando o Macri lá na Argentina. O Macri, como a gente sabe, teve de renunciar a todas as suas políticas mantidas até aqui, com medo de não se reeleger presidente da República este ano. Porque já está com uma impopularidade de 89%. Mas vejamos também aqui a nossa situação interna que não é muito boa, sobretudo diante dessa ameaça de greve dos caminhoneiros. Vejamos aqui o que diz o valor econômico de hoje. O valor econômico que é um jornal, como a gente sabe, pertence às organizações Globo. Jornal Globo, Rádio CBN, etc. Então diz que semana será decisiva para impasse entre governo e caminhoneiros. E dizendo que com a paralisação de maio de 2018, que vai completar um ano, e após o reajuste feito pela Petrobras no preço médio do diesel, nas refinarias de 4,84%, válido desde quinta-feira, algumas lideranças elevaram o tom em poucos dias, queixando-se de até hoje não terem sido ouvidas pelo Planalto. Aí o caminhoneiro Vanderlei Alves, o dedeco de Curitiba, uma das lideranças da classe, disse neste domingo que só há duas saídas para evitar uma greve geral dos caminhoneiros. Ou o governo faz valer o piso mínimo do frete em todo o país no prazo máximo de três dias após essa reunião, ou reduz em torno de 0,50 a 0,60 centavos o preço do diesel, até que o piso, o tal do piso mínimo do frete, comece a valer. Tá aí, Bolsonaro, não dá mais para ficar com essa brincadeira de governar, com essa briga de olavetes e militares dos filhos da família Bolsonaro com os militares agora também. E aí E aí E aí E aí